E aí galera, prazer, eu sou o Gesso E olha só, finalmente vou fazer um vídeo comentando logo a respeito desses dois modelos Galaxy A50 vs Redmi Note 7 É, pelo menos se você for comparar em preço, o Redmi Note 7 é o mais barato dos dois E lembrando também que a gente já tem ambos os modelos aqui no Brasil Ou seja, isso significa também que a gente tem peças de reposição de ambos os aparelhos rodando no nosso mercado aí da internet Tem muitos sites que vendem um A50 por fora, né? Fora dessa garantia que a Samsung mesmo não disponibiliza porque muitos sites vendem a versão importada dele E não é diferente também com o Redmi Note 7 A Xiaomi veio pro Brasil recentemente, ele veio até em um preço aceitável Porém que você já consegue encontrar aqui no Brasil ele na faixa de uns R$1.250 a R$1.300 Detalhe, tá? Pra você que tiver interesse em um desses modelos Você liga no link na descrição que é lá da Amazon BR Que já tem estoque no Brasil de ambos os aparelhos, tá? É a Amazon BR E outra coisa, muita gente me pergunta, ah, os preços variam muito Variam muito porque tem concorrência E os links que eu deixo na descrição, na maioria das vezes É lá da página dos vendedores com todos os preços Então se você vê o preço mais barato, você só clica adicionar carrinho e pode fazer a compra Ah, e o vendedor? Cara, todos os vendedores lá da Amazon passam por uma vistoria bem rigorosa Então na Amazon é bem mais confiável do que na maioria dos outros sites pra você comprar Porque tem a garantia da empresa que te devolve a ganância se ocorrer qualquer problema Então pode confiar, o link tá na descrição tanto pro Redmi Note 7 quanto pro A50 Mas calma, será qual você vai comprar? Se liga nesse vídeo, esse vídeo é muito importante Compartilha com os amigos Deixa o like e ativa o sininho de notificações pra sempre que eu postar um vídeo você receber Redmi Note 7 vs Galaxy A50 Qual você vai comprar? Bora comparar! Primeiro que na parte de design a gente já tem algo sensacional feito pela Samsung Porque se a gente for comparar em espessura O A50 é um aparelho mais arredondado e um pouquinho mais fino Porém, se você for falar na questão, beleza, cara É loucura! O Redmi Note 7 é muito bonito Isso é algo muito criterioso da sua parte, né? Então, se você preferir o design do Redmi Note 7, vai de Redmi Note 7 Se você preferir o A50, vai de A50 Eu particularmente prefiro o do Redmi Note 7 Porque essa traseira dele, cara, é algo muito sensacional É algo bem diferente de tudo que já tem no mercado A câmera dele é um pouco saltada, mas pelo menos a Xiaomi manda capim de silicone na embalagem A Samsung, se eu não me engano, não manda, né? Até mesmo porque o meu tá sem, né? Não veio na embalagem A do Redmi Note 7 tá aqui Mas veja bem, ambos os aparelhos tem praticamente tudo igual Em relação a, por exemplo, USB tipo C Entrada pra fone de ouvido, né? A do Redmi Note 7 fica na parte de cima No A50 fica na parte de baixo Agora, uma vantagem para o Redmi Note 7 É que ele tem infravermelho pra você controlar eletrônicos Muita gente ama essa função E eu sou uma dessas pessoas pra controlar ar-condicionado Televisão, receptor É sensacional, eu adoro essa função E a Samsung até que adotou essa função na linha S, né? Acho que o S7 ou o S6 tem essa função, não me recordo bem Mas nesses aparelhos intermediários E até nos intermediários premium, não vem E lembrando também que o A50, ele tem entrada para dois chips E ainda um cartão de memória, é um slot triplo Diferente do Redmi Note 7 Que tem um slot de apenas dois chips Ou então um chip e um cartão de memória Pois é um slot híbrido E como eu mencionei, o A50 tem um design mais arredondado E ele é mais fino, ou seja, a pegada dele é até que melhor Porém que não é uma diferença tão grande, né? Eu digo logo pra vocês isso E outro detalhe é As telas de ambos os aparelhos aqui Sim, temos uma diferença No Galaxy A50 a gente tem o Super AMOLED da Samsung Que fabrica as melhores telas de smartphones E no Redmi Note 7 a gente tem um LCD aqui Na qual tem cores fiéis É legal, mas não é um AMOLED, cara Não é um AMOLED Sim, o AMOLED da Samsung vai sair na frente Quando você sai na luz do dia e etc Agora, o que eu digo pra vocês é O brilho em si do Redmi Note 7 Não fica tão pra trás assim se você for comparar Eu vou até deixar uns comparativos aí na luz do sol O Super AMOLED vai ficar mais nítido sim Principalmente o branco, né? O preto Vai ficar tudo mais de boa E não vai expor muitas cores brancas E sim a real cor do que ele tá passando Então o Super AMOLED é top sim Agora, não sei se é critério pra você decidir na compra Por conta das vantagens que o Redmi Note 7 tem em cima do A50 Por exemplo, as câmeras Ah, Jess, você vai falar de Google Camera Vou falar de Google Camera Se você comprar um Redmi Note 7 ou um A50 O A50 não tem suporte ao Google Camera ainda Talvez ele receba Mas é óbvio que se você comprar um Redmi Note 7 Você vai instalar o Google Camera Você vai ficar olhando pras paredes? Não, vou instalar Vou usar a câmera normal Não, você vai instalar O Google Camera é o aplicativo, obviamente, do Google Na qual várias pessoas ficam aí mexendo, desenvolvendo Pra ficar compatível com a API de vários smartphones Inclusive do Redmi Note 7 O Redmi Note 7 é compatível com esse aplicativo do Google E a vantagem é infinita, cara Porque você tira fotos melhores em ambientes procluminados Você tira selfies melhores Em conjunto total você faz fotos bem melhores Por conta do próprio aplicativo do Google Porém que vamos lá Falar sobre primeiro os sensores de câmeras Desses dois aparelhos aqui O Redmi Note 7, pra quem não lembra Ele tem 48 megapixels Mas não é 48 megapixels Ele só aceita 25 Por conta que é uma treta aí da Xiaomi Porém que é um sensor top sim da Samsung Que ficou legal nele Dá pra fazer fotos incríveis Tanto no modo retrato como na câmera normal Até se comparar com o A50 Faz fotos muito boas também O próprio A50 Cara, é muito para, né? O A50 tem um sensor de 24 megapixels na câmera traseira Com abertura f1.7 Pelo menos a abertura do Galaxy A50 é melhor E ambos possuem um sensor de 5 megapixels Para ajudar em foto no modo retrato A vantagem do A50 é que ele tem um sensor de 8 megapixels Com abertura 2.2 para wide angle E isso é legal Tem uma possibilidade diferente Para tirar fotografia Agora, falando para vocês Na câmera nativa Qual você sabe melhor? Galaxy A50 Digo para vocês Não tem papas na língua O Galaxy A50 faz Não preciso nem falar Só eu mostrar para vocês Em vários momentos O Galaxy A50 faz fotos melhores E o legal é que A Samsung conseguiu fazer com que ele Fizesse fotos legais Em ambientes pouco iluminados Com a câmera frontal, né? Pois tem 24 megapixels Com abertura 2.0 Comparado ao Redmi Note 7 Que tem 3 megapixels Com abertura 2.2 Que é um sensor da OnVision Aí eu vou entrar na parte do Google Camera É óbvio, né? O Redmi Note 7 com o Google Camera Simplesmente ganha facilmente Do Galaxy A50 Não facilmente, né? Porque, cara São muito pares, né? O A50 tem uma câmera muito boa Eu não esperava E fiquei contente por isso Cara, mas ele é muito caro Então, se por exemplo Se eu comparasse o A50 Com um aparelho na mesma faixa de preço Que ele é incluso Na verdade, não é nem na mesma faixa de preço Você encontra o Pocophone Eu não ia deixar de falar No Pocophone Que tem câmeras melhores Do que o A50 Sim Eu posso até fazer um comparativo Para vocês depois Mas é nítido Que o Pocophone Já tem câmeras Bem superiores que ele Se eu fosse comparar Na mesma faixa de preço Mas como estamos falando Sobre esses dois aparelhos O Redmi Note 7 Com o Google Camera Tem uma vantagem sim Principalmente em fotos Em ambientes pouco iluminados Agora eu achei Simplesmente ridículo Ridículo ao quadrado Multiplicado por um milhão A Samsung não ter colocado Gravação de vídeo em 4K Muita gente gosta disso E também gravação de vídeo Em 60 quadros por segundo No Redmi Note 7 A gente tem as duas opções Em 4K e em 60 quadros Então está aí uma vantagem Muito boa para o Redmi Note 7 Já falando de áudio Ambos gravam áudio muito bem Em vídeos são ótimos E também na reprodução Eles ambos possuem Bons speakers de reprodução E não tem lá tanta diferença Não dá nem para discutir sobre isso Agora vamos entrar na parte Que está deixando muita gente confusa Em câmera o Redmi Note 7 Leva vantagem por conta do Google Camera Agora em chipset Cara, é um absurdo Porque eles são muito parecidos E muita gente fala Que por conta desse chipset Do A50C mais recente Ele acaba se tornando melhor E sim, em vários quesitos Ele se torna melhor Principalmente por conta Do desempenho da CPU dele A gente tem um Exynos Presente no A50 9, 6, 10 Que vai estar aparecendo na tela As configurações E o 660 da Qualcomm Que foi lançado Há quase dois anos atrás Se eu não me engano Ou mais que isso Que é antigo, é Mas na época Ele era um dos mais tops Que tinham Praticamente chegando No top de linha Agora hoje isso é já um pouco diferente Eles são bem parecidos Em clock de processamento da CPU Agora quando chega na parte De nanômetros Que os processadores possuem O A50 se sai na frente Porque ele tem só 10 Enquanto no Redmi Note 7 A gente tem 14 O que isso significa? Por conta daqui Ter menos nanômetros Ele vai ser um aparelho Que vai se comunicar Mais rápido E não vai precisar Conversar com muitos nanômetros Porque são só 10 Diferente de 14 Aí ele vai ser mais econômico Em bateria E ele também tem 4.000 mAh de bateria O Redmi Note 7 Já tem isso Todo mundo sabe Porém que se for falar em bateria O A50 se sai melhor Sim, eu já usei ele E sei como é que funciona Agora em desempenho No dia a dia Galera, sensacionais Ambos os aparelhos São tops em desempenho O A50 Como eu falo A Samsung não tem um software Tão bem otimizado Para aparelhos intermediários Eu acharia interessante Se eles fizessem um Mais otimizado E a Xiaomi tem a MIUI Que é muito rápida Muito fluida Em aplicativo de câmera Na abertura de galeria Todas essas coisas A Xiaomi se sai na frente Se você for fazer Um teste de velocidade O Speedtest Na verdade tem vários Speedtest rolando no YouTube E na maioria das vezes O Redmi Note 7 Sai na frente Por conta justamente Dessa otimização da MIUI E se você for dar uma olhada No AnTuTu Benchmark Que é uma plataforma Que testa o desempenho Dos aparelhos Eles tem praticamente A mesma pontuação O A50 tem uma pontuação Um pouquinho maior São apenas 2.000 a mais Se eu não me engano Por conta da CPU Mas no conjunto geral Eles são extremamente parecidos E muitos sites Indicam que o A50 Tem um desempenho melhor O que ele não vai ter de melhor Comparado ao Redmi Note 7 É em relação ao software Que aqui é mais otimizado Em relação a GPU Que é melhor para games No Redmi Note 7 Não vai esquentar tanto E vai rodar as coisas Com mais tranquilidade E agora A única vantagem Que o A50 tem também É que ele tem tela AMOLED Por exemplo Se você quer jogar muito O A50 vai sair melhor Por conta da experiência Que você vai ter com o AMOLED Agora com a experiência Em fluidez O Redmi Note 7 Vai se sair melhor É uma coisa muito confusa Por um lado você vai querer isso Por um outro lado Você vai querer aquilo Mas de qualquer forma Eu digo Eles são muito parecidos Em desempenho E você que comprou Você que pensa em comprar Um dos dois Não vai sentir muita diferença Se você comprasse por exemplo Já o Pocophone Que já é um chipset top de linha Aí você vai sentir diferença Mas nesses aqui Você não vai sentir Eu digo logo para vocês isso E é fácil de entender Ah mas o Exynos Aqui do A50 É compatível com isso e aquilo Sim ele é compatível Mas a Samsung não colocou Os melhores sensores de câmera Não colocou Alguns suportes a carregamentos Então não tem nem como Falar isso né Ele realmente só tem isso E não dá nem para dar vantagem Para um dos dois aqui Porque são idênticos nisso Agora Para finalizar esse conteúdo do vídeo O que eu digo é Se você me fala Que o A50 tem garantia no Brasil Agora eu posso falar também Que o Redmi Note 7 Tem garantia no Brasil também Mas é aquela ideia Se você comprar pela Amazon Você vai ter uma garantia Assim do vendedor Porém que se quebrar a tela Se acontecer qualquer coisa Você pode comprar peça de reposição No mercado livre E mandar qualquer pessoa colocar Porque isso é a coisa mais fácil do mundo Não é diferente com o Galaxy A50 Então nessa questão de assistência técnica A gente já pula esse degrau E fala que os dois são de boas quanto a isso Agora quando eu chego em bateria O A50 se sai melhor Quando eu chego em tela O A50 se sai melhor Agora quando eu chego em câmeras O Redmi Note 7 se sai melhor Por conta do Google Camera Em desempenho ambos são iguais Então no Redmi Note 7 Em teoria a gente tem mais câmera Câmera melhor Bateria bem parecida A diferença deve ser bem mínima Desempenho idêntico Em games ainda leva vantagem Os sensores de câmeras aqui São melhores Se você for ver Agora o principal fato O preço Aqui você paga A que você chega até na casa De dois mil reais Valor mínimo que eu já vi dele Por aí foi mil oitocentos Eu vou deixar aí na descrição Então cara Não tem nem o que discutir O Redmi Note 7 é superior a ele Em câmera O desempenho é o mesmo O design eu acho mais bonito E o preço Cara É loucura isso Eu já vi vários comparativos Até gringos no YouTube Aí o pessoal fala assim Redmi Note 7 150 dólares Lá fora Esse preço A50 300 dólares Aí o pessoal coloca Redmi Note 7 O Redmi Note 7 venceu Até nesse vídeo aqui No Brasilzão Que tudo é caro Mas o Redmi Note 7 é top Um forte abraço Espero que tenham gostado Vou deixar os links de compra Na descrição do Redmi Note 7 Inclusive Se você quer um aparelho Já com câmeras melhores Desempenho legal Em cima do A50 O Mi 8 Lite está aí para isso Inclusive está muito sujo Mas o Mi 8 Lite preto Está muito barato no mercado Agora né Depois da alta do Redmi Note 7 Então se você quer economizar 200 reais 150 reais O Mi 8 Lite já vai suprir Suas necessidades Se fosse comparado Ao A50 aí da Samsung Até o próximo vídeo Um forte abraço Adeus Tchau Ah Gê Você só traz vídeo de Samsung Agora Ah Gê Você só traz vídeo de Xiaomi Vocês nunca estão satisfeitos Essa é a verdade E já já vou fazer de Moto G também Moto G Não é nem Motorola É Moto G Um forte abraço Deixe o celular E esse cara vai voltar Forte abraço Tchau Tchau.